Boa tarde, família Tomiana. Pessoal, como é que está o áudio aí para vocês? Está tranquilo? Está todo mundo me ouvindo? Beleza, beleza, beleza. Pessoal, a gente tem hoje muita alegria em compartilhar o sucesso que a Atom está fazendo no Brasil. Aí você diz assim, ué, mas já lançou? Não, ainda não lançou. O lançamento vai ser, provavelmente, se Deus quiser e abençoar, em dezembro de 2021. Está pertinho, está pertinho, está pertinho. Então, meus queridos e minhas queridas, a gente já sente assim um formigamento no coração, se a gente pode falar isso, dessa forma, positivo. e quanto mais a gente tem notícias, mais a gente estremece de alegria. E eu estou feliz nessa tarde. hoje, nós estamos às vésperas de fazer história. E fazer história significa que muitos que acreditaram que é possível sim fazer a diferença usando esse produto, vendendo esse produto, compartilhando com as pessoas. Aquele que acredita, aquele que está fazendo por onde, não vai se arrepender. Porque a gente tem um raciocínio aqui, eu estou com um pensamento aqui, me digam se eu estiver errado, mas eu estou com um pensamento aqui, que eu tenho compartilhado com vocês há algum tempo, que a Atomy Brasil não só vai fazer a diferença, como ela vai ser referência para o mundo. Eu ainda não fiz esse levantamento, eu vou fazer, se alguém puder me ajudar aí. Qual foi o tempo médio de formação de Imperiais Master nos outros países em que a Atomy já está atuando? Quanto tempo ela iniciou e quanto tempo depois formou o primeiro Imperial Master? Porque eu garanto para vocês que nós vamos fazer história na empresa. Provavelmente. Então, estou aqui matutando e não sou só eu, acredito que todas as lideranças que objetivam esse nível e para você que está chegando agora, você vai ouvir isso muitas vezes, até depois do lançamento, o melhor lugar para a gente estar é o Imperial Master. E eu quero começar nossa apresentação de hoje e quero convidar você a fazer essa viagem com a gente até onde dormem as águias. esse voo na tarde de domingo, um domingo muito abençoado, ele será um voo para o topo e eu te convido a fazer esse voo com a gente. vamos nessa, pessoal, para essa apresentação do negócio Atom Brasil que está em pré-marketing e será um sucesso, acredite, porque falar de uma empresa que tem como fundador Range o Parque o caboclo idealizador, esse caboclo. Se você estudar a biografia desse cabra aqui, esse cidadão, você olha assim para ele e deve imaginar que ele é um cara muito inteligente, ele não é só inteligente, ele é um cara preparado, ele se preparou para ser sucesso e fazer aqueles que o seguem seguirem o sucesso. Por isso, ele fundou a Atom em 2009, espalhou pelo mundo, hoje ela está em mais de 50 países, e peço até perdão de novo, porque toda vez eu acho que eu pego a nova APN e eu sempre pego a antiga, vou dar um fim nessa APN amanhã. Amanhã a gente vai usar a nova de verdade. O faturamento hoje da empresa, ele está bem mais do que 1 bilhão e 730 milhões de dólares, ela possui mais de 15 milhões de membros espalhados pelo mundo e está em pré-marketing desde o ano passado aqui no Brasil. Os produtos da Atom, aqueles com os quais ela vai começar no Brasil, ela vai ser lançada no Brasil com os seguintes produtos, cuidados com a saúde e são linhas de sucesso. Cuidados com a saúde, você vai ter aí um emo rim da vida, show de bola, campeão de venda por cinco anos consecutivos e continua batendo o campeonato aí. Está igual o Flamengo, está ganhando tudo. beleza, cuidado pessoal, casa e alimentos. Aí você olha para essa gama de produtos que vai vir aí, você já vê que vai ser sucesso. Primeiro, quem é que não gosta de cuidar da saúde? Segundo, mesmo um feio como eu quer ficar bonito, aí vai querer usar um produto que é de extrema qualidade e tem um preço que cabe no meu bolso, aí sim. Cuidado pessoal, porque o brasileiro é reconhecidamente o cabuqueno mais higiênico do mundo. Casa, a gente gosta de ter uma casa cheirosinha, limpinha, show e alimentos, que aí tem toda uma gama de produtos para você se esbaldar, fazer a feira e ganhar bastante, mas bastante dinheiro com venda e distribuição de produtos. Qualidade absoluta e preço absoluto são dois dogmas da empresa, são duas coisas que nunca vão mudar. Qualidade absoluta para um produto que é criado para ser o que tem que ser, fazer o que é para ser feito. E o preço absoluto é aquele preço que você não vai encontrar em lugar nenhum. Ontem, em alguns grupos, o top líder Amorinho Cobas estava colocando ali um comparativo entre o creme dental de 200 gramas e o comparativo do concorrente, né? Valor, quantidade. pelo valor, você pega um creme dental, um único creme dental por 32 reais do concorrente. Um único creme dental do concorrente custa 32 reais. O creme dental da Atome custa 38 reais. mas é só um, não. São cinco. Ou seja, você compra cinco da Atome por basicamente o preço de um do concorrente. E aí, meu amigo, como é que você não vai fidelizar nessa empresa? Me diz aí. Outra coisa, além de produtos de qualidade absoluta e preço absoluto, você tem como características do negócio Atome, porque Atome não vende só diretamente, ela te dá a oportunidade de participar de um plano de margem fantástico e nesse plano de margem fantástico você não tem a preocupação se não em se cadastrar. Por que que eu não tenho outras preocupações? Muito simples, porque o cadastro é 100% gratuito, você não paga absolutamente nada para se cadastrar na empresa. Você não tem que se preocupar com ativação mensal, ou seja, aquela agonia de você estar todo mês comprando porque tem que ficar ativo, esquece isso. Não tem pedido mínimo, você pode pedir um produto ou pode pedir 200 mil, é você que decide quanto você quer pedir. Não tem anuidade, você não paga anuidade para continuar participando do plano de negócios e nem da possibilidade de comprar com desconto na empresa e sem aquele negócio de compra mínima para manutenção de pontos. Se você vai fazer o marketing da empresa, quem já faz isso sabe, não tem como você em outros marketing participar se não estiver fazendo uma compra mensal. E aquela compra mensal tem um valor mínimo, é tanto X reais. Não, aqui na Atom não tem isso. se você quiser comprar só um produto, você vai comprar esse produto e vai ficar ativo 12 meses. Se não quiser comprar mais nenhum, você não compra, mas você vai continuar tendo os benefícios conquistados com aquele produto que você comprou. Então, faz toda a diferença. pensar. Talvez você pergunte por que que eu preciso fazer Atomi agora, já nesse momento? Por todas as razões que eu já elenquei para você anteriormente. E também porque a empresa é uma das maiores empresas de marketing de rede do mundo. Aí, tu para e me pergunta marketing de rede, isso parece um palavrão, isso não faz parte do meu vocabulário, eu não faço ideia do que é isso, Paulo Santos. É simples, marketing de rede nada mais é do que marketing de relacionamento, coisa que você já faz hoje. Por que que você já faz hoje? Porque, veja bem, quando você está usando uma coisa bacana, aí um amigo seu, uma amiga sua pergunta que legal, show de bola, onde foi que você comprou? Aí você diz a loja, o nome do vendedor, quanto custou o produto e quantas unidades tinha, se você souber, não é? Você já faz isso de graça, totalmente de graça, você faz porque você quer ser gentil, porque você gosta da pessoa, você dá as informações todinhas, ainda informa se vale a pena ou não comprar o produto, faz isso de graça. Na Atome, você vai ganhar para fazer isso, caso você queira participar do plano de negócio. Boa tarde, Joab, chegando agora, né, meu irmão? Mas graças a Deus chegou, estamos juntos aí. E por que agora, bom, porque esse é o seu momento. Se você nunca participou de um marketing multinível, entenda que o marketing multinível ou marketing de relacionamento, o time é tudo. Esse é o nosso time, que é chamado de pré-marketing. E aí, por que que é o nosso time? Porque quando você chega antes do lançamento, você já tem toda uma estrutura, você já monta toda uma estrutura para que você possa ter todo o seu potencial de liderança desenvolvido durante aquele momento do pré-marketing. Quando a empresa lança, você parte para o abraço. Seu trabalho vai diminuir? Não. Graças a Deus, seu trabalho vai aumentar, porque todas as pessoas que você convidou, elas estarão convidando e você vai estar dando muitos treinamentos, você vai estar explicando muitas coisas sobre os produtos, você vai estar fazendo aquilo que você se preparou para fazer nesse momento agora, nesse time do pré-marketing. Os produtos, como você já sabe, são produtos de altíssima qualidade por um preço extraordinário. Eles cabem no seu bolso sem qualquer sombra de dúvidas. O plano é um plano de marketing que oferece a possibilidade de você obter sua liberdade financeira. E eu garanto para você aquilo que a gente estava falando no início, que nós vamos fazer a história. Guarda bem o que eu vou falar para vocês hoje. O Brasil vai ser o celeiro de Imperias Master da Atom no mundo com o menor tempo que você já viu. Ou que o presidente Rangio Parque já viu. Talvez ele esteja até curioso para saber. Vai que ele está assistindo e está ouvindo as conferências e de repente chegou no ouvido dele que eu estou falando essas coisas e que outros também estão falando quase a mesma coisa com outras palavras e que está todo mundo trabalhando para isso. Pelos meus cálculos aqui, a gente vai levar mais ou menos um ano depois do lançamento. Isso não é porque não vai haver pontuação nem condições. Isso é porque nós vamos ter que esperar o tempo que a empresa determina para novas graduações depois do lançamento. Então, é esse tempo que a gente vai levar para ter o primeiro imperial. E vocês já têm mais ou menos ideia, quer dizer, primeiro não, primeiros, porque a disputa está grande ali, tem fortíssimos candidatos, como eu só conheço a nossa equipe, eu vou falar da nossa equipe, tem fortíssimos candidatos na nossa equipe para imperiais máster no primeiro ano. Eu garanto para vocês que as grandes lideranças estão ali, pareadas e marchando forte para chegar no topo. Você que está chegando agora que não sabe do que nós estamos falando, eu estou falando das graduações da Atomy. Aí, você me pergunta, mas eu ainda nem sei o que é o plano de negócio da Atomy. Muito bem, eu vou te falar que a Atomy tem duas áreas de ganho e uma de premiação e incentivo. o comissionamento geral, que são as comissões geradas por todos da sua equipe, você está indicando pessoas aí, e o bônus de maestria, que são as graduações que você vai ter resultante de todo o sucesso dentro do comissionamento geral. É ganhar duas vezes por um trabalho só. Está entendendo? Se você não entender agora o que significa marketing de relacionamento, marketing multinível, marketing de rede, é isso aí. Você faz um trabalho só no comissionamento geral, cadastra as pessoas, faz as pessoas, ajuda as pessoas a comprarem, desenvolve as equipes delas, faz elas terem sucesso, que você tem sucesso junto, e isso vai resultar em maestria para você. você graduando na área de maestria você tem uma dobra digamos daquilo que você vai ganhar no comissionamento geral, até mais porque no bônus de maestria como você vai ver daqui a pouco você vai ter muito mais e muito mais sucesso mesmo. E os prêmios e incentivos meus amigos sem comentários são prêmios fantásticos que a gente está louco para colocar as mãos e para a gente colocar as mãos a gente tem que entender dessas duas desses dois critérios aqui os PVP e os PVGs o PVP que são pontos de valor pessoal é tudo aquilo que é gerado a partir de compras feitas por você mesmo então cada compra que você faz gera uma pontuação por exemplo você vai comprar um é morrer ele vai gerar para você 54 mil pontos ontem ontem eu assisti um vídeo do do presidente André e ele estava falando sobre algumas algumas questões relacionadas a pontuação porque assim olha 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 a justiça que a Atomi é para o mundo olha como é justa essa empresa para ela vir para o Brasil ela teria que desembolsar uma grana muito grande mas ao chegar aqui para se manter ela teria que cobrar um valor acima da média que ela cobra nos outros países porque acima da média porque no nosso país a carga tributária é pesadíssima isso porque o presidente Bolsonaro já deu uma enxugada nesses tributos mas mesmo assim é muito pesada então o presidente André estava falando que para compensar um preço que vai ser um pouco acima da média mas vai ser o mais baixo que a empresa consiga fazer consiga praticar no Brasil para que nós não tenhamos perda eles quase não é que eles vão ter ele até comentou essa questão olha a gente não vai ter prejuízo mas o nosso lucro vai ser mínimo nós queremos manter a Atomir funcionando para que nós possamos ter condições de pagar as bonificações os prêmios e tudo mais fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer mas aqui a carga tributária é muito grande aí ele disse uma coisa que eu fiquei muito feliz eles ainda isso aqui é em off eles estão estudando a questão isso não é ainda factível já bateu o martelo já conversei com com o presidente mundial nós vamos fazer assim não isso aqui é apenas uma foi colocado por ele que é uma forma que eles estão estudando para compensar o preço em relação a tributação brasileira se o emorrenta em 54 mil pontos eles estão pensando em aumentar só aqui no Brasil 20% dessa pontuação o que é 54 mil pontos vai passar para 60 e acho que 70 uns 70 mil pontos mais ou menos vamos colocar em 60 mil pontos 64 mil pontos tá colocando por baixo ali eu não fiz a conta direito mas deve dar mais ou menos isso então imagina como que vai ser a nossa vida muito mais top aí é show de bola pontos de valor grupal são aquelas compras feitas por seus patrocinados as pessoas que você ajudou a se cadastrar na empresa e também ter sucesso e participar não só do plano de negócio mas é usufruir do plano de marketing vai ter sucesso porque você vai mostrar para eles como conseguir e essa pontuação que serviu para você as pessoas comprando abaixo de você vão servir para você e aí você também vai desenrolar toda uma história de sucesso e como é que esse sucesso se iniciou lembre-se você fez a sua primeira compra vamos imaginar que você está que nem eu nesse momento está desempregado está sem o que fazer está sem não é o que fazer fazer a gente tem muito mas a gente está sem condições de ter uma renda beleza não deu para comprar os 700 mil pontos que a gente vai precisar mas a gente conseguiu comprar 10 mil pontos maravilha com 10 mil pontos você já passa a ter direito a bonificação é bem pouquinho como diz o cara é só para o consumo você comprou para o seu consumo você ainda não comprou para fazer aquela grande venda que você é o mesmo você indicou algumas pessoas indicou a Maria indicou o José e os dois arrocharam fizeram suas primeiras compras porque não não vieram sozinhos já vieram trazendo algumas pessoas indicadas para lá e para cá e aí eles ganharam eles conseguiram ali 300 mil pontos a Maria e 300 mil pontos o José meus amigos imagina a tua alegria uma vez que eles fizeram 300 mil pontos 300 mil pontos você com 10 mil pontos gerou uma bonificação de 125 reais aproximadamente olha que top 125 reais por ciclo você ganhou ali no dia só naquele dia 125 reais mas você foi né transformando aqueles ciclos em 10 por mês e você ganhou ali 1250 reais no mês só por causa desses 300 mil pontos a direita e a esquerda fazendo ciclos diários ou seja cada dia esses dois aí te ajudavam a ganhar 300 mil pontos e você trabalhando junto com eles por 10 dias fechou o ciclo por dia 1250 reais muito bom mas vai melhorar porque agora com 1250 reais você está se preparando para fazer aquela compra você pegou seus produtos fez aquela venda maravilhosa pegou a bonificação você não gastou você investiu e ao investir você comprou ali 300 mil pontos o pessoal já estava fazendo 300 mil pontos você passou a ganhar bonificação de 375 reais ao ganhar 375 reais fazendo aquela continha de 10 ciclos por mês você ganhou 3.750 reais e aí você não parou porque o seu objetivo é chegar a gente está fazendo um voo para cima nós não estamos bancando os camicadas a gente está bancando os astronautas a gente só vai para cima então o nosso destino é a lua nós vamos para lá você pegou aquela compra que você fez vender os produtos juntou com a sua bonificação e comprou 700 mil pontos ao comprar 700 mil pontos você já tinha desenvolvido na sua equipe aquela sede de altavô com você e aí eles te acompanharam e foram para cima fizeram 700 mil pontos e sua bonificação passou a ser aproximadamente 750 reais por ciclo lembre-se você está trabalhando com a equipe e a equipe está fazendo isso por 10 dias um ciclo por dia aquele trabalho focado aquele trabalho com resultado 10 vezes 750 7.500 reais por mês já ajuda bastante já paga algumas contas já faz uma diferença boa no orçamento já sobra para ir para o cinema com a patroa com o patrão com a garotada comprar aquela pipoquinha já começa a ver a coisa mudar na sua história então você continua naquele afã de alçar voos maiores você aprendeu que investir é melhor do que gastar e você para de gastar para investir e ao investir você faz uma compra com 1 milhão e 500 mil pontos de valor pessoal a sua equipe está acompanhando você está vendo o seu resultado está vendo o seu sucesso está fazendo aquilo que você está mostrando para eles e eles começam a desenrolar suas histórias começam a crescer e ao crescer eles também fazem ali 1 milhão e 500 mil pontos a Maria 1 milhão e 500 mil pontos o José e a sua bonificação passa a ser de 1.500 reais por ciclo e o trabalho não para você quer continuidade quer frequência regularidade você mira no alvo é o topo vamos subir mais um pouquinho porque com 15 mil reais no seu bolso você já começa a respirar melhor já começa a correr um pouquinho mais rápido no desejo de chegar aonde você quer chegar que é o topo nós estamos fazendo um loop então vamos prosseguir você continua fazendo investimento e você está sabendo que investir é melhor do que gastar não quer dizer que você com 15 mil reais já não vai tirar parte desse recurso para dar uma qualidade melhor de vida para sua família e para você mesmo então sim você vai tirar mas lembre-se investir é melhor do que gastar você está investindo e você passa para a próxima compra e essa compra vai te gerar 2 milhões e 400 mil pontos show de bola porque você alcançou o teto de pontuação pessoal que a empresa por critério precisa aí o pessoal abaixo de você começa a olhar para você não está abaixo quando eu digo abaixo é porque foram patrocinados por você não é que eles sejam inferiores pelo contrário eles são melhores que você porque eles estão te ajudando então marcha a rocha 2 milhões e 400 a Maria 2 milhões e 400 do José você tem vários José e Marias ali posicionados na sua linha descendente e sua pontuação vai para 2.250 reais lembre-se continua ainda naquele foco o seu objetivo é chegar no topo onde as águias estão com seus ninhos então você não vai fazer seus ninhos aqui embaixo porque ninho baixinho os predadores vêm e tcha 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 vão comer a sua renda não você quer uma posição em que sua renda não seja dilapidada muito rapidamente você pegou ali alçou um voo poderoso 2 milhões e 400 mil pontos das Marias e dos José e então sua bonificação por ciclo será de 2.250 reais no mês você continua fazendo 10 ciclos por mês pá 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 22.500 reais no seu bolso já dá pra respirar melhor já dá pra respirar melhor você começa a visualizar além do horizonte você amplia a sua visão do que está ao seu redor porque agora com certeza você já está numa posição numa altura suficiente pra ver tudo aquilo que você fez e o que ainda precisa ser feito e você focou no que precisa ser feito o que precisa ser feito agora uma vez que você alcançou o seu teto de pontuação pessoal mirou na equipe a equipe acompanhou você e fez ali compras que geraram pontos de 6 milhões 6 milhões as marinhas 6 milhões os juzés e você arrochou suas equipes e começou a alçar voos maiores 3.750 de bonificação por ciclo seu ciclo está ficando rechonchudinho está ficando mais encorpado você toma posse ali nos 10 ciclos por mês de 37.500 reais show de bola você começa já a visualizar além do horizonte se lembre agora que você não está preocupado com a pontuação pessoal sua preocupação é abaixo você tem que olhar para sua equipe e ver as melhores maneiras as estratégias as programações os treinamentos tudo aquilo que está sendo mostrado hoje pela nossa liderança ascendente imagina você está aqui com 20 milhões das marinhas 20 milhões dos juzés porque eles estão acompanhando sua orientação estão acompanhando seu sucesso estão vendo onde eles querem chegar porque você já chegou e a sua bonificação ali aproximada é de 6.250 reais 6.250 reais por ciclo algumas pessoas que que por ventura quando você apresentar o plano de negócio observarem esses 6.250 elas provavelmente vão pensar isso é por mês não a não ser a não ser que você depois de chegar aqui não cadastre mais ninguém não promova a venda para mais ninguém aí você vai ficar com 6.250 porque você fez um ciclo só mas como você está querendo chegar lá no topo onde as águias fazem seu ninho você vai mirar para cima e aí você marcha bota o pessoal para andar 62.500 no seu bolso você começa a pensar tem mais alguma coisa que eu possa fazer porque aí você já vê toda uma equipe enorme abaixo de você precisando da sua orientação e aí você se prepara para ser aquilo que você sonhou ser porque sua equipe já sonhou contigo todas essas pessoas aqui juntas as Marias e o José estão com 50 milhões de pontos a Maria esquerda o José a direita e a sua bonificação 7.500 reais por ciclo imagina 7.500 reais por ciclo e você focado não cheguei ainda aonde eu posso chegar eu acho que ainda tem para onde crescer porque eu ainda estou a meio caminho do meu objetivo eu ainda não visualizei o topo eu tenho que passar das nuvens para visualizar o topo eu quero ir para onde as águias estão e você marcha 75.000 reais no seu bolso não é? imagina onde você vai parar agora pronto agora nós vamos para o bônus de maestria é onde as águias vão fazer seus ninhos tem algum águia aí presente? dá um dá um eu aí por favor quero ver se o pessoal está acordado quem está na sala se tem alguém me ouvindo? aí grande de Kleber Reis o cara sabe onde ele quer chegar Marco Aurélio também é um águia sabe onde ele quer chegar ele já fez a metade do caminho né? Bispa Rosângela a topzeira do brega a mulher trifásica da átome essa mulher vai ser conhecida no mundo escuta o que eu estou falando para você não é não Willer? é nós meu parceiro estamos juntos e aqui só tem águia meu amigo quem é que vai assistir uma conferência no domingo à tarde me diga aí é só quem quer ser águia meu irmão no domingo à tarde só vem no sábado à tarde só vem quem quer ser águia porque são dias que você não espera estar fazendo isso não é? você quer estar ali naquela boa naquela boa naquela boa naquela boa não os caras que querem sucesso eles não tem descanso ó eu vi isso quando a gente vê as biografias de todos os milionários do mundo antes de ganhar o seu primeiro milhão todo dia mano é dia de de trabalho todo dia a gente só para quando a gente alcança o objetivo e para alcançar o nosso objetivo fazer o nosso ninho onde as águias fazem os delas lá no topo nós já galgamos a metade do caminho vamos galgar a outra metade porque ao chegar a seus master nós temos a primeira graduação e como é que eu faço para alcançar essa primeira graduação para quem ainda nunca assistiu uma conferência está assistindo hoje presta atenção você só precisa ter dois milhões e quinhentos mil pontos de valor grupal e dois milhões e quinhentos mil pontos à direita e à esquerda tá você pessoalmente só precisa ter setecentos mil pontos de valor pessoal pronto formou essa combinação aí fechou bora pra cima marcha e o que vai ser diferente obrigado minha bispa assim eu tô aprendendo com os melhores né meu amigo eu assisto as conferências assim como vocês falam eu aprendo com os melhores né só tem que melhorar mesmo e o que que você ganha ao se tornar um seus máster que já tá ganhando bem lá né no comissionamento geral quando você chega aqui no bônus de maestria ao se graduar seus máster o que que você ganha uma distribuição uniforme de 10% do PV total da empresa você vai receber dividido ali 10% de tudo que a Atom produziu de venda no mundo no mundo não vai ser só no Brasil no mundo você não terá vendido um produtinho fora daqui tá mas vai ganhar como se tivesse e aí os seus ganhos vão ser ali na média de 10 a 20 mil reais por mês tá além disso você ganha uma premiação incentivo um emorrim um emorrim um defame e um evenicare são 3 produtos fora de série só top aqui só top tô falando pra ti escuta o que eu tô te falando mas como águia você vai formar ali duas águiazinhas né e ao formar duas águiazinhas à esquerda forma dois seus master à esquerda dois seus master à direita e você se torna um diamond master sua distribuição uniforme que era de 10% passa pra 5% e você vai ganhar ali mais ou menos tá de 20 a 50 mil reais por mês tá bom pra você tá como reconhecimento a empresa te dá uma premiação básica agora pensei na base eu fiz uma investigação alguns dias atrás de quanto custaria um top dos tops desses tablets eu creio que 5 mil reais é mais ou menos o valor que a gente compra um desses aí eu acredito que não vai ser de valor menor não viu se a gente conhece a empresa já eu ainda não ganhei prêmio nenhum ainda não conheço ninguém que já ganhou mas eu sei que já tem gente que ganhou eu garanto pra vocês que não vai ser qualquer coisa o Emorim o Defame e o Evening Care pronto só com isso eu tava satisfeito mas eu tô querendo fazer meu ninho lá em cima e eu sei que todos os que estão nessa sala também querem e a gente marcha pra ser um Sharon Rose Master esses três primeiros degraus aqui olha não sou só eu que tá dizendo mas eu sou mais uma voz na multidão de atomianos são os três mais almejados postos para o lançamento da Atomi no Brasil Sales Master Diamond Master e Sharon Rose Master nós vamos ter a rodo ei eu sei que a gente vai ter a rodo no lançamento da Atomi no Brasil tô falando pra vocês isso porque não dá pra ir mais longe só dá pra ir até aqui então fique esperto porque vocês vão ouvir em dezembro a confirmação daquilo que a gente já vem falando aqui nós teremos na relação tempo graduação os primeiros imperiais Master do mundo né se liga sucesso vamos embora o ganho médio de um Sharon Rose Master após formar dois Diamond à direita dois Diamond à esquerda lembre-se você tá formando ali suas Águiazinhas né elas estão começando a criar asas estão voando mais perto de você estão começando a te alcançar já fazem algumas acrobacias mano eu não vejo a hora das minhas Águiazinhas começarem a voar viu eu tenho quatro e tenho mais três de reserva é tô ligado aí e eu sei que tem uns aqui que tem é muito mais do que isso não é não Bispo deve ter ali umas 50 Águiazinhas lá só no Nini esperando ao Savou o ganho médio de um Sharon Rose Master depois de formar dois Diamond à direita dois à esquerda é de 50 mil reais aproximadamente até 100 mil tá vai ser mais acreditem na gente vai ser mais de 50 a 100 mil reais e você vai ganhar 10 mil reais de bônus de premiação e incentivo e duas viagens com tudo incluso vamos embora pessoal que o negócio tá ficando bom você forma você forma dois Sharon Rose Master as águiazinhas já vem ali no calor do crescimento já vem te acompanhando de perto a marcha é pesada a marcha é pesada você quer sucesso e incentiva as pessoas a terem sucesso forma dois Sharon à direita dois Sharon à esquerda e você se torna um Star Master ao se tornar um Star Master a distribuição de PV total ali vai ser de 1,2% mas 1,2% parece pouco mas distribuído entre poucos é muito olha aí se eu ganho o médio passa a ser de 100 a 150 mil reais mano velho mana velha vambora remo na água e vamos para a beira meu amigo pegar a nossa sacola a nossa boroca e vamos para São Paulo para aquela convençãozinha miúda da Ártaro como premiação por você chegar a Star Master você vai ganhar ali 50 mil reais para você fazer o que quiser e quatro viagens com tudo incluso se está pouco vamos para frente eu também acho que está pouco se eu posso ganhar mais eu quero ganhar mais eu formo dois Star Master à direita dois Star Master à esquerda e me torno um Royal Master para receber uma distribuição uniforme de 1% do PV total da Átomo meu ganho médio passa de 150 mil a 200 mil reais mês presta atenção esse ganho médio é médio mesmo aqui só para exemplar é bem mais do que isso e como premiação incentiva a gente tem 250 mil reais para usar nas nossas viagens ou fazer o que a gente bem entender 5 mil reais para alugar um carro vamos imaginar que você está com uma equipe grande na sua cidade mas você quer ir além você começa a ir para outros estados a empresa entende que você vai precisar de um veículo e você chega na sua cidade e diz assim na cidade lá onde você vai cadastrar mais pessoas formar rede e você aluga um carro por conta da empresa você ganha um cartão com 10 mil reais de saldo para as novas equipes para as equipes antigas é você que vai decidir como você vai usar a sugestão é que você use para as suas equipes 4 viagens com tudo incluso 10 noites e 11 dias começou a ficar fora de série mas vai ficar melhor porque se montava melhor fica quando você chega a Clown Master e o que você precisa fazer para chegar a Clown Master é simples forma dois royal à esquerda dois royal à direita e você passa a ter direito a distribuição de 0,5% do PV total da empresa isso vai te render ali de 200 a 250 mil por mês mais premiação incentivo aí dá uma risada bem grande dá um glória a Deus bem alto porque 1 milhão e 500 mil reais de premiação isso aqui é premiação isso aqui não é uma como eu diria não sei nem o que dizer porque com 1 milhão e 500 mil a gente fica meio perdido mesmo é isso mesmo só bota no bolso e vamos pensar no que fazer um carro de luxo no valor de 320 mil para a vossa excelência continuar fazendo o sucesso acontecer na vida das pessoas um cartão com 25 mil reais de saldo para você dar aquele apoio para as suas equipes e 4 viagens com tudo incluso das noites e 11 dias show de bola mas o show de bola chegou depois de toda essa caminhada depois de todo esse voo as águias precisam de um lugar para descansar e quando elas chegam no topo fazem seus ninhos bem abrigadas das intempéries bem confortavelmente só o filé porque uma águia uma águia no seu total descanso depois de um dia de trabalho tem direito não é pessoal não convenhamos você terá direito a fazer por você e pelos outros o que você entender porque o ganho médio de um imperial ao formar dois qualmasters à direita dois qualmasters à esquerda eu vou te falar um negócio que todo mundo tem falado reconhecido mesmo a Atomi nos dá oportunidade de fazer bons e duradouros relacionamentos porque para você chegar nessa posição aqui você tem que estar trabalhando com todo mundo da tua rede trabalhando com a sua liderança fazendo a sua liderança ser diferenciada porque se você abandonar a sua liderança vai ficar mais difícil você tem que formar nova e a Atomi te proporciona esse momento de você fazer novos amigos e fortalecer o carinho a amizade e ao fazer isso as águiazinhas já se tornaram águias adultas já estão cuidando das suas águiazinhas e você chegou no seu objetivo que é voar com as águias fazer o seu ninho ali no topo como imperial e lucrar uma distribuição uniforme de 0,3% aí a pessoa diz assim mas 0,3% é muito pouco não meu amigo 0,3% pago para poucos é muito não é? porque olha só o ganho médio de um imperial aqui para título de exemplo é só isso mas a gente sabe que é muito mais que isso 250 mil reais para cima bem para cima até 5 vezes 6 vezes mais do que isso 250 mil reais por mês tem imperial aí ganhando um milhão e meio dois milhões é o que o povo está dizendo eu quero ver no meu bolso enquanto isso a gente crê que é superior 250 mil sonhando com um milhão e meio ou até mais porque o Brasil já vai estar já vai ter lançado e aí nós vamos poder usar esse dinheiro do Brasil aí viu como diz a bispa sua premiação e incentivo quatro viagens com tudo incluso dez noites e onze dias um escritório com assistente pessoal para você se despreocupar de receber as pessoas te ajudar na coordenação das suas equipes da sua vida e sim ela vai te ajudar em tudo ele vai te ajudar em tudo depende da pessoa que você for contratar cartão de crédito com 50 mil reais para você dar aquele apoio federal para sua equipe um carro de luxo no valor de 390 mil reais o povo está incentivando a gente a fazer a a o nosso como é o nome daquele negócio lá bispa que eu esqueci sei o que dos sonhos eu me esqueci bispa como é o nome daquele negócio lá o mapa dos sonhos gente blá 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 é que a gente a gente esquece cara eu só estou olhando para aqueles 5 milhões ali que é o outro prêmio que você vai ganhar e aí me fugiu da memória que eu tenho que fazer meu mapa dos sonhos 5 milhões de reais pensa nessa premiação porque como águia você vai ter direito a isso tá e se você acha que acabou negativo ainda tem algumas coisas que você precisa fazer entre elas se você ainda não fez é se cadastrar depois use os produtos no lançamento prepare-se para comprar e comprar bem né confirme a qualidade dos produtos recomende depois de usar você vai entender que você tá super animado para recomendar e o passo 4 receba as suas comissões inclusive essa comissãozinha aí acima de 250 mil do imperial master positivo para você que me acompanhou nessa tarde maravilhosa de domingo 29 de agosto de 2021 já preparado para ir para o topo quero te desejar uma feliz tarde de domingo uma feliz noite de domingo aqui no Amapá tá fazendo em torno de 30 graus mais ou menos eu não sei como é que tá a temperatura na tua cidade mas aqui na Atome a temperatura tá pegando fogo então vamos pra cima amanhã tem mais e se Deus quiser vamos estar juntos para mais uma conferência mais tarde 21 horas Joab muito obrigado meu querido Marco Aurélio toda a galera que veio presente Bispa Rosângela a top das top mais 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 eletrificada que Puraqué pense numa mulher ali trifásica Puraqué eu acho que é monofásico só e aí a Bispa é trifásica então é mais eletrificada que Puraqué então vamos juntos para mais tarde 21 horas e amanhã 11 horas 16 horas e mais uma vez 21 horas galera quem quer falar alguma coisa quem quer perguntar alguma coisa obrigado Lia eu que agradeço vossas excelências por terem me emprestado seus ouvidos terem tido a paciência né de nos ouvir nessa tarde alguém quer falar alguma coisa se não há nada a dizer vos agradeço de coração e peço-vos que assistam mais tarde 21 horas tenham todos um bom domingo e até mais parabéns parabéns meu top líder top 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 líder Paulo Santos você é top demais viu cada vez mais que eu as suas palestras eu fico assim impactada viu meu líder quero estar junto com você para a gente fazer essas viagens junto meu querido e vamos para cima olha olha eu quero agradecer tua paciência viu bispo porque ó perdoa as brincadeiras né porque te chamar de mais que por aqui é meio complicado para quem não sabe o por aqui é o peixe elétrico do Amazonas é assim mesmo é por aqui é aqui então pessoal vamos logo mais às 21 horas hein Paulo Santos convido todos vocês como ele já falou não é verdade Paulo Santos estamos na reta final então gente não perca essas conferências traga a sua equipe e vamos para cima né Paulo Santos que está chegando está chegando faltando um pouco boa tarde né Kleber Rei vamos para cima meu querido